Música 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 E é isso ai pro lecadinho do canal do Curu de dar uma olhada Fala patrão E ai Joe Tô bom Aqui que você vai descer o negócio Aqui que vai vir o joinha É Você viu que aqui já não falta a encrenca né Só dois tempos, já tive outras motos e tal Mas pra ter prazer com quatro tempos tem que ser motão Não adianta ele vir com motoquinha não que Pra sofrer, sofrermos mais rápido Daí numa dois tempos né Não tem Ah mas aqui nós descemos quatro Música 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 E é isso ai pro lecadinho do canal do Coruja que aguarda ansiosamente os videozinhos do canal Ó Como prometido Está aqui ferramentas Ferramentas simples Nada de outro mundo É O que a gente vai fazer aqui é como se fosse uma revisão básica Que você pode fazer na sua casa Esse é o intuito Que você que adquiriu o produto Você desenrole a sua vida E não dependa de uma mão de obra Mínima de um motor Você vai depender de uma mão de obra especializada Na hora de fazer um motor E tal Mas na hora da manutenção básica da sua moto O intuito é que você aprenda É Infelizmente as motos atuais É Como vocês mesmo sabem Você compra uma moto Principalmente a moto de rua Motos esportiva Você não tem uma Você não tem uma interação com a moto Né Você normalmente pega a moto Leva no troca de óleo Você faz com o mecânico Tudo você faz com o mecânico E quando você compra uma moto dois tempos O intuito é outro O intuito é você interagir Com o seu veículo Você se tornar um com o seu veículo Até porque na hora da tocada Na hora de você ir para uma pista Ou você ir para uma trilha Ou você né E se divertir com a sua moto Seja lá onde for Você tem que ter um pouquinho de técnica na tocada E essa tocada depende Também do seu conhecimento do seu veículo Isso ajuda muito A coruja está falando bobagem Não está falando bobagem Quando você tem um mínimo de conhecimento Do funcionamento do seu motor Do conceito geral do seu veículo Da sua moto Você tem uma resposta Mais interessante na hora de você pilotar Porque quando você pilota E não sabe nada O resultado não é o mesmo De quando você conhece De quando você conhece Como funciona o seu motor Como que é o tempo de resposta Como que é as reações De tempo De inércia E de retomada Do seu veículo Então eu te garanto Que as mínimas coisas Essenciais Que você aprende da sua moto Você vai aproveitar isso Também na hora da sua pilotagem E na hora da tocada No mundo dois tempos A gente chama tocada Igual gaita Só toca Quem sabe Jovem Tay Apóstoles Caralho, a mulher tá arrancando meu sinal, meu 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 Eu tô tentando dar pó no gordinho, você arrancou Bem, tomar cuidado pra ela não virar Por isso que tomar cuidado pra ela não virar Por quê, porquê, gordinho? Estamos aqui com o brother Ricardo Acabou de me vender Umas rodinhas de mobilete Tá feia, mas é assim que a gente gosta Pegar o trem feinho Pra depois ficar assim Aí Umas rodinhas de mobilete Vamos ter que arrumar essa porra no meio da rua, velho. Vamos lá. Obrigado, velho. Obrigadão mesmo. Comenta em algum vídeo lá pra mim saber quem é você. Beleza. Beleza, cara? Boa. Boa. Só trampando? Vem, né? Com vontade, ó. Valeu. Ó, tem DT. Tem essas outras aqui também. Vamos ver quem que tá assistindo ao canal que vai reconhecer que moto que é essa aqui, ó. Vamos ver quem que é o Pica das Galáxias. Ó, tem Mobila. Tem Trouter. Tem essa outra aqui, que eu não sei o que que é. Me falem. E tem o X-Zerlão, aliás. Tem a Saara. De trilha também. Essa aqui, por mais que não seja dois tempos, nós vamos postar também. Ela é pronta. Aí tem as coisinhas aqui, que são as brincadeirinhas, ó. Os particulares. Uma GS, já é GS, o que? Já é GSXR. GSXR. 750. Aí, que coisa linda. Também já tá na mesa de operação. Ó, tem motores e enfim. Ó, tem motores e enfim. O que tem? Posto. Vamos ver se nós achamos uma garrafinha, dá pra tirar da minha. Aham, verdade.